Jogo de futebol por volta de seis anos. Há seis anos. Jogo de futebol há quatro anos. Quatro anos. Há dez anos. Quatro anos. Nós aumentamos o número de praticantes em relação ao ano passado. Ainda não conseguimos atingir os números pré-pandemia, mas estamos perto de conseguir atingir esses valores. Andamos neste momento à volta de 870 atletas femininas de futebol feminino. Obviamente que a nossa vontade é ter mais, muitas mais. E nós sabemos que há raparigas que querem jogar futebol. E neste momento o que nós procuramos fazer enquanto organizadores é dar-lhes oferta e espaço para poderem participar. Comecei de muito nova, desde muito nova a jogar na escola. E era sempre a única menina que jogava. Era um bocado difícil, digamos, os rapazes deixarem jogar também. Foi um bocado difícil essa inclusão. Mas comecei a jogar na escola e depois surgiu uma oportunidade de integrar na equipa do Hernani Gonçalves e entrei. Nós aumentamos o número de equipas participantes este ano. Nos três escalões. Evidentemente que nós sabíamos que ao aumentar o número de escalões disponíveis e exigir um esforço adicional da parte dos clubes para procurar mais raparigas. E portanto iam acabar por se dividir entre os vários escalões que nós criámos. Obviamente também que nos escalões mais baixos, sub-13, sub-15, é onde os clubes ainda não têm tanta formação feminina. E é onde nós queremos estimular precisamente a formação. E portanto também sabíamos que o número de clubes participantes ia ser menor. Comecei a gostar de ver na televisão o desporto masculino e masculino. E depois comecei a jogar mais futebol na escola. E depois comecei a gostar mesmo do desporto. E disse que era o que eu queria fazer porque realmente era isso que eu gostava. Eu comecei bastante nova, com 4 anos, e gostava de jogar na escola com os meus amigos. E gostava, pronto, era um desporto que eu tinha curiosidade em conhecer mais e melhor. E foi assim que comecei. Eu desde pequenina comecei a jogar futebol na escola com os meus colegas. E acho que foi isso, também os pais a cativarem a ver na televisão. E acho que foi isso que me cativou, a trazer para o futebol também. Sabemos que há esse potencial. Os clubes também têm que fazer a parte que lhes compete. De procurar as atletas, de se darem a conhecer, de lhes criar condições para jogar e para treinar. E portanto, obviamente, não estamos satisfeitos. Queremos mais. Sabemos que os clubes conseguem mais. E sabemos que há mais raparigas que também querem jogar futebol. E portanto, é por aí que nós queremos seguir o caminho. Sim, acho que se vê uma diferença com a criação destes escalões, com mais atletas a participar neles. Acho que sim, porque dá-nos mais competitividade. Porque antes, quando não havia esses três escalões, nós podíamos jogar com raparigas mais novas. E agora que somos todos mais ou menos da mesma idade, temos mais competitividade. E os jogos são mais equilibrados. E é mais justo para ambas as equipas. Às vezes, de vez em quando, jogávamos com um pessoal mais novo ou mais velho. E criava um bocado de desequilíbrio entre nós. E acho importante, sim. Há vários escalões. Podemos jogar com meninas da mesma faixa etária que nós. Com, digamos, com a intensidade que nós. Com a mesma percepção de jogo que nós. E assim fica mais justo. E pode dar mais interesse às novas meninas para entrarem no futebol. O objetivo é aumentar o número de praticantes. A associação percebeu isso. E nós sabemos que, para crescer o número de praticantes, nós temos que ir buscar jogadoras a escalões mais jovens. E a ideia foi dar oportunidade às raparigas mais novas de terem um espaço de competição. Que pudessem jogar contra outras raparigas. E pudessem começar ou continuar o seu processo de formação no futebol. O futebol feminino está a evoluir e espero que continue assim.